Música Fala molecada de Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje molecada Senhoras e senhores Nós estaremos trazendo aqui o episódio Fazendo mais um episódio aqui De PES 2018 Senhoras e senhores De rumo ao estrelato Beleza? Episódio 72 E molecada É isso aí Hoje Nós jogaremos uma partida E a partir de agora Até o final da temporada Vamos jogar uma partida só Beleza? Não sei aí Como vai ser Vai ser uma partida só porque todos os jogos Agora é muito importante É como se fosse uma final E a Champions League vai ser a final aqui Se nós passar na semifinal Beleza? Então hoje aqui ó Episódio 72 Real Betis Aí Champions League já Cara Então não tem como fazer dois jogos aqui né Champions League no episódio 73 Atletico Bebol Episódio 74 Champions League novamente Que vai pra final Episódio 75 E aí vai Beleza molecada? Bora lá então molecada Episódio 72 Contra o Real Betis Né? Real Betis Deixa eu ver aqui Real Betis Isso mesmo Bora lá então Espero que vocês gostem do episódio de hoje Do vídeo de hoje Se possível Já deixa o like para fortalecer o canal Suave Quem não é inscrito no canal Se inscreva Assina o canal Não perca mais seu tempo aí Beleza? Faço vídeos aí de segunda A Sábado Só domingo que eu não posto vídeo Beleza? Bora lá então Sem enrolar Partiu então Vamos jogar em casa Bora lá E fui Vamos lá então Molecada Partiu Atlético de Madrid Contra o Real Betis Vamos lá Jogo complicado O Grês manda a dar saída Partiu a emoção Nesse episódio 72 Bora Foi Vamos lá Para mais uma grande partida Thiago pro gol Para fora Molecada Jogo bem difícil Em cada Jogo complicado Thiago chegou Carrasco Boa Bola pro Grisman Bola pro gol Grisman Grisman Gol do Atlético de Madrid Um gol Top do Grisman E uma jogada boa Do Thiago O Grisman bateu bem E foi bem O Grisman Molecada Golaço Golaço do Atlético de Madrid O Atlético de Madrid Não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos em casa O Atlético de Madrid tem a melhor defesa Grisman 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 chegou Bola Do Grisman pro Thiago Dominou Partiu Bateu Um tapa do goleiro Molecada Cruzamento Bola lá Cabeça lá do Thiago Martins Thiago tenta trabalhar Pegou Thiago A bola sobrou Pro gol Pegou De novo O goleiro do Grim Albert Jogo Com pressão Do Atlético de Madrid Que jogaço Opa Quem vai pegar essa bola aí Acaba aí o primeiro tempo Molecada Cruzamento deles aí Rubem Pardo Última jogada desse primeiro tempo Cruzamento Thiago Tirou de cabeça Pinta de visão Outra bola Na área Afasta as armas Mas aí Só dá para o Petros Final do primeiro tempo Não tem mais nada Bola De Grisman Zona Minutos 1x0 Atlético de Madrid Em cima do Real Betis Vai começar o segundo tempo Molecada Partiu Então Segundo tempo Boleiro E jogou Vamos Chance boa Thiago tira de cabeça de novo Real Betis Vai começando a pressionar Thiago dominou O cara tem visão de jogo Partiu Virou Tentou driblar Olha o Felipe Ele pelo ex Boa jogada ali Joaquim afastou Pegou a bola Real Betis Tenta Bom Bote do Godin Mas o Thiago perde a bola Tenta pegar o Thiago Mas fez falta Será que é falta Será que é falta para cartão Eu acho que não Levou amarelo Só o Thiago O Real Betis O Real Betis Começa a pressionar O Thiago ali Driblou Achou Bolão Pro cara Que é matado Grisla Ele vai pedir O Thiago Pediu a bola Chega lá do Thiago Pra bater pro gol Demorou demais Parça Chega na areia Chance boa Marcação afasta Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo Tiago roubou a bola Chance boa Pediu Torrou Achou o carraço Quem tá ali é o Grisla Bolão pro Grisla Grisla ficou parado O jogo vai acabar 86 minutos Vai dando vitória Pro Atlético de Madrid Que fez o gol No comecinho do jogo Bolão de Grisla Os 9 minutos de jogo Gol moleque Gol moleque Agora vai acabar O Juizão vai apitar Final De jogo Com a vitória Do Atlético de Madrid Na sua casa Metropolitano 1 para o Atlético de Madrid 0 ao Real Betis Betis Monecada Então moleque A vitória é por 1 a 0 Bora ver Real Madrid Empatou com Valência Real Madrid E aí nós continua aí Senhoras e senhores Chegou a hora É Eu pensei bem É Muitos inscritos do canal É Comentaram Pra Porque eu tinha falado Né Como vocês sabem Que assistiu os últimos episódios Eu falei que Quando acabasse Essa temporada Eu encerraria O PES 2018 Já Não jogaria mais Não gravaria mais Né Certo Só que Só que Bastante gente Falou nos comentários Tudo Eu pensei Eu pensei bem Né E Vamos fazer mais uma temporada Beleza 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 Molecada Vamos jogar mais uma temporada Porque É vocês que mandam Alguns pediram Tudo E aí só ficaria no FIFA Né Numa primeira divisão Aí se eu chegasse na primeira divisão Já não teria tão Aí Não teria graça Eu ia ter que gravar Outras coisas Né Então já que a meta No canal Por enquanto está sendo isso As séries As duas séries Que nós estamos fazendo No canal Já tem uns Quatro meses Que é rumo ao estrelato Do PES 2018 E rumo à primeira divisão Aí Uma primeira divisão Do FIFA 18 Então vamos continuar Nós vamos encerrar aqui Com o PES 2018 Do rumo ao estrelato Vai acabar o ano Nós vamos começar Aí ó Último dia da temporada Nós vamos começar Outra temporada Aí Pra encerrar de vez O PES 2018 Claro Depois no PES 2019 Eu tô com bastante coisa Em mente Pra gravar o rumo ao estrelato E também Vocês pediram muito Nesse PES Eu não gravei Master Liga Que eu vou gravar Já é confirmado No PES 2019 Beleza? Então rumo ao estrelato E Master Liga No PES No próximo PES Então Beleza moleque Tudo resolvido Eu vou fazer mais uma temporada Pra felicidade de vocês Porque eu pensei bem também Aí nós já joga também Nós tenta Não sei se nós vamos ganhar A Champions League Se ganhar também Nós vamos tentar Ser campeão aí Inédito Pela Liga Espanhola Já que nesse ano Chegamos no meio da temporada E não conseguimos fazer nada Beleza? Então é isso aí Molecada Confirmado Vamos jogar mais uma temporada Nesse rumo ao estrelato Do PES 2018 Beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima Um grande abraço Fiquem com Deus E fui Molecada Falou! Fiquem com Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri